Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um E-Dar by Daylight de hoje pra gente jogar de Plague, cara. Sim, a nossa querida Plagueirina aqui no canal. A Plague ganhou uns buffs passivos aí, né, velho. O nosso querido Tarantofobia foi buffado, né, e tudo mais. A gente tem aquela build insuportável pra Plague, onde a gente usa vários complementos de perks, né, vários builds de perks ali combinados. Onde a gente deixa os geradores incrivelmente lentos, mano, pra se fazer. Então vamos testar como é que tá a Plague hoje. A gente tinha me pedido um videozinho de Plague, Guigão, joga de Plague faz tempo e não sei o que. Então vou trazer a Plague novamente aqui pro canal, fechou? Então a buildzinha de hoje eu vou explicar rapidamente pra vocês, mas antes eu gostaria de pedir, obviamente, seu like. Se você tá caindo de paraquedas nesse canal, o primeiro vídeo que você tá vendo aqui. Primeiro vídeo, Guigão, vindo o Souza, vindo o Sanri, vindo do caramba 4, Guigão. Achei esse canal aqui, caiu de paraquedas. Clica aí no botão se inscrever aí embaixo, tá? E ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. A gente tem todo tipo de conteúdo aqui, opiniões, serve, killer e tudo mais, tá, pessoal? Então é isso aí. Se possível, vire membro aqui no canal, valorzinho simbólico, 3 reais apenas. Você já vira membro e me ajuda demais, fechou? Ou se não, o seu valeu aí embaixo também é muito importante. O coraçãozinho do valeu ali me ajuda demais e me incentiva muito, fechou? Então vamos lá pra explicação de build, sem mais enrolação. Partiu. Buildzinha na tela. Tô levando isso daqui, tá, pessoal? Tá parecendo ultra tryhard, mas não, mano. É bem meme essa build aqui, na verdade, mano. Tá longe de ser tryhard, tá? Longe de ser tryhard. Bom, explicando primeiramente as perks aqui. Tô levando a notofobia. Cada vez que eu deixo um sobre-event machucado, ele dá uma penalidade a todos os outros sobre-eventes, inclusive ele, né, de 5.5% de... Regressão... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. De penalidade pra fazer gerador. Ou seja, fica 5.5% mais lento o progresso do gerador, tá? De reparo, de sabotagem, de limpar totem e tudo mais, tá? Caso todo mundo esteja machucado, e obviamente a plague infecta todo mundo e todo mundo joga broken na partida, dá um total de 22% de slow no gerador, mano. É basicamente isso que a gente quer. Slow pra reparar gerador. E tô levando aqui Call of Brine junto com o nosso overcharge, o combinho da vez aí meio meta atualmente, né? Cada vez que eu quebro um gerador, ele começa a regredir 200% mais rápido. E cada vez que eu também quebro esse gerador, ele também aplica o overcharge, que começa a reduzir 75% até estacar 200%, com o bando 400% de regressão do gen. E caso alguém volte pra encostar nesse gerador, vai vir uma skill check muito difícil e ele tem que acertar, certo? Pra não explodir o gerador. Caso ele erre essa skill check, o gerador perde 5% de progresso, tá? E tô levando aqui o Dying Light. Cada vez que a gente hooka um sobre-event que não é a nossa obsessão, ele simplesmente ganha mais tokens. É, ô meu céu. Cada vez que a gente hooka um sobre-event que não é a nossa obsessão, a gente ganha um token. Pra cada token que a gente tem nesse perk aqui, são 3% de penalidade pra reparar gerador. Então vai ficar 3% mais lento. Então tem 3% aqui, né? E eu vou fazendo as hooks, vou ganhando mais token, mais token, mais token, mais 3%, mais 3%, até estacar o total aí, que eu não sei quanto é que dá, se dá 30%, 35% aí, não sei, 39% de slow no gerador, com o bando com 22 aqui do Thanatofobia, com o bando com a regressão do overcharge com Call of Brine e tudo mais aí. É uma build insuportável pra Plague, tá? Tô levando aqui também esses complementos de Addons. Faz tempo que eu não uso, então quis usar aqui, velho. Que são complementos bem interessantes. Tô levando o Black Incense, que cada vez que o sobre-evento vomita, eu vejo a aura dele por 3 segundos, independente da localização dele no mapa, ele pode estar do outro lado do mapa. Vomitou, apareceu a aura pra mim por 3 segundos. Tô levando aqui o Stiver Tool, eu tenho que botar o meu jogo em português, tá? Mas esse Addon faz com que o sobre-evento pegue infecção caso ele esteja interagindo, fazendo interações, ou seja, caso ele esteja tentando abrir um baú, tem 50% de chance dele pegar uma infecção do nada ali no baú, velho. Se ele estiver fazendo gerador, 50% de chance dele simplesmente ficar infectado. Então, necessariamente, eu não preciso ficar vomitando o tempo todo nos geradores, ou vomitando o tempo todo os sobre-eventes. Eles mesmos podem contrair infecção aí, só por estar fazendo as ações básicas dele, tá, pessoal? Então, basicamente, eu botei isso aqui pra gente garantir que todo mundo vai estar o tempo todo infectado, quebrado, puta anatofobia extra lá. Agora sim, bora lá pro vídeo sem mais enrolação. Espero que vocês curtam, não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue nas redes sociais, Instagram, Twitch, tudo aí na descrição, tá, pessoal? Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Falou, falou, e eu fui, vire membro se possível. Tamo junto. Caralho, Cold Wind, velho. Eu tinha gravado uma partida de Plague. Só que, eu até ganhei ela, só que, sei lá, ficou mais ou menos, tá ligado? Aí eu tô querendo gravar outra aqui, velho, no dia seguinte. O cara já meteu o pezinho dele. Oi, caralho, velho, eu nem tô dando chase na mina. Oi, caralho, velho, eu nem tô dando chase na mina. Nossa, ela só apertou o W, velho. A mina legit só apertou o W. Caralho, eu ouvi essa mina fazendo esse gem, velho. Caralho, eu não tô dando chase na mina, velho, eu não tô dando chase na mina, velho, eu não tô dando chase na mina. Já quebrou de novo. Nice. Demorou demais pra sair do gem. Deveria ter dado pré-lívio há muito tempo, cara. Esse teu pré-lívio deveria ter saído bem antes, cara. A mina vai encostar no gem. Tomara que é risco check. Não errou. A gente dá mais 2,5%. A outra mina vai voltar pra lá. Dead Hard. Nice. E eu preciso quebrar aquele gerador de ela ali, velho. Antes de tudo. Ah não, já tá resetado aquele gem ali, velho. Quebra aqui. Oi. Foda, mano. Oi. Nice. Eu não sei se encostou em gem, velho, mas eu vou tankar esse DS. Ok. Nice. Cara, olha o DS, velho. Olha o DS, cara. 3 segundos. Cara, isso que é contra uma plague. Agora, me diz se tu usa o DS contra a Nurse. Já não usava muito antes, que era 5 segundos. E agora que é 3, velho. Oi. Como é que tá, Nance? Vou irritar mesmo. Porque tá demorando demais pra ela... Pegar a infecção. Eu achei que ela ia fazer a coisa. Nice. Esse gerador tá uns 30%, mais ou menos. Caraca, cara. Eu legit não tenho outro gancho, cara. Quem tanka, velho? Quem tanka? Mais 3 stacks. Dá uma, gente. Por isso que eu não tô pegando poder, tá, pessoal? Salvaram já. Eu não vou dar chase nela, porque eles vão grudar nesse gem a todo custo. Eles vão, tipo, tentar rushar a geradora absurdamente agora. Pega o poderzinho por agora, vai. Pega o poderzinho por agora, vai. Nem fudendo, velho. Nem fudendo, velho. Ela só foi. Eu tenho um medo. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Bem, é que eu estou indo. Não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Nisso... Ok. Terminando meu poder aqui. A Nancy ainda tá infectada, então tá de boa. Preciso ver lá. Não, o gerador resetou, véi. É. Eu não tenho como tá em todos os locais ao mesmo tempo, tá ligado? Ó. Ok. Agora eu tenho que tirar alguém da partida. Nice. Agora eu realmente tenho que tirar alguém da partida, véi. Eu tô revezando o gancho pra caralho. Não. Ali é muito forte. Ok. Eu tenho que ficar perto dos meus genes, olha. Hum, caralho, velho. Demorei demais. Hum. Caralho, velho. Não tem ninguém ali. Mas pode ter gente aqui, ó. É. O começo foi top, mas agora... Não pegou nenhum vômito nela. Nenhum vômito pegou nela. Pariu. Às vezes eu fico de cara com alguns vômitos. Agora é hora, velho. Agora é hora, mano. Tu já morre. Ah, eu tenho Mori. Peraí. Sai fora, velho. Vem cá. Toma. Eu vou dar Mori nessa aqui primeiro, que a outra ainda tá resetando. Ah, sapo, velho. Peraí. Vem cá. Vem cá. Rápido, 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 velho. Oi. Tu morre também? Não. Nice. Tá os dois pra lá. Esse addon é muito bom, cara. O foda é que esse barracão é muito forte, velho. Vem cá. Eu vou ter que voltar. Acertei um vômito nela, velho. Eu vou segurar aquela mina no gancho, tá? É. Se eu não segurar aquela mina no gancho... Ok. Bora, Nancyzinha. No poder, velho. Maravilha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês jogaram muito bem, velho. Vocês jogaram muito bem. Pra essa build aqui, cara. Vocês conseguem meter quatro gerador. É a build que eu digo assim, mano. Se jogar certinho. E mesmo que o pessoal jogue certinho. É uma build quase impossível deles terminarem uns cinco genes. Elas podem terminar quatro. Mas eu duvido muito que eles terminem em cinco. Com essa build. Ah, Gigão. Você poderia ter hookado ela. Pegar mais stacks. Vou dar o Mori. Porque eu sei que vocês gostam de ver Mori. Ah, o Mori é muito forte. Não, mano. Negativo. Mori tá ultra nerfada. Só serve pra ver coisinha agora. Só dar o hit. Caralho. 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 Quebra. Vamos pegar a volta por trás. Foi o que eu imaginei. Nice. Agora eu quero quatro Mori, velho. Ela se curou. Ah. Outra tinha. Unbreakables. Eu tenho que lembrar que o pessoal vai estar usando bastante Unbreak agora. Nice. Ai, que preguiça do 4K. Mas é pro vídeo ficar bonitinho, velho. Eu vou só dar o Mori aqui e é nóis, velho. É nóis que voa, bruxão. Desculpa ter saído o som agora um pouquinho, pessoal. Porque eu dei o Alt Tab pra ver se tava gravando mesmo. Pelo amor de Deus, é. Toma. Ok. Uma check? Nooooooo. Draga. É um GG, mano. Huttless Killer. GG, velho. Olha que coisa linda, velho. Cadê o Dead Hard na build aqui, ó? Sprint. Tinha um DH só, na verdade. Ah, tinha um Provicezinho pra dar aquela ruchadinha, velho. Eu acho que o único perk que falta a Behavior dar uma olhadinha é esse cara aqui, ó. Porque 4 sobreviventes usando isso daqui numa partida, imagina 4 disso daqui, velho. Imagina que isso daqui vira uma febre. Mano, seria insuportável. Aquela ruchada que eles deram ali com certeza foi uma ajuda disso daqui, ó. Não tenha dúvida. Ah, ia nem se ela tava com o Mirror of Man. Não era off the record, não. Mirror of Man. Não tinha nem como ela ser off the record se ela salvou a mina, tá ligado? Mirror of Man e estacado. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário. A Plague está, mais do que nunca, muito boa de se jogar, velho. Eu diria que essa daqui não é a melhor build pra ela, tá, pessoal? Nossa, de longe não é a melhor build. Eu diria que, com certeza, com um bambuzo pra ela cairia muito bem. Talvez até colocar um corruptzinho. Tipo, dá uma modificada. Eu queria fazer essa build aqui pra vocês mais pela questão da lentidão, aquela coisa, do buff do Tarnato, saca? É aquela build chata de Plague, tá ligado? Não é a build forte, forte, forte que deixa ela realmente mais competitiva, mas é a build chata de Plague. E se estacar mesmo, o pessoal der muito mole, simplesmente não vai sair gerador nenhum, velho. É basicamente isso. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês. O Instagram tem preço. Falou, falou e eu fui. Tamo junto.